Shabbat shalom, meus amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e hoje nós vamos estudar a Torá, a Brit Hadashah. Nós estamos aqui para compreendermos melhor as Escrituras e o tema de hoje é a videira e os ramos da comunidade escatológica. Nesta semana nós estamos estudando duas porções da Torá, a Parashat Matot e a Parashat Masei. As duas compreendem desde Bamidbar, Números, capítulo 30, verso 2, até o 36, verso 13. Então nós estamos estudando essas duas porções e nós vamos começar agora lendo o primeiro passuk, o primeiro verso da Parashat Matot. E é um verso que nós veremos que traz muitos segredos por trás do texto em hebraico. O texto está escrito o seguinte A tradução literal é E disse Moshe aos cabeças, ou seja, aos líderes das tribos. E aí é interessante que a palavra traduzida como tribos é Matot. E Matot você pode traduzir como tribos ou como varas. Então eu coloquei entre parênteses aí uma tradução alternativa. Fale aos líderes das tribos ou das varas dos filhos de Israel, dizendo Esta é a palavra que ordenou Adonai. O nome dessa primeira porção dessa semana é Matot, e Matot significa tribos ou varas. E o singular de Matot é Matê. Então nós temos Matê, que significa tribo ou vara, e nós temos Matot, que significa tribos ou varas. E nós veremos mais à frente, nesse estudo, que há um profundo segredo, há um mistério por trás deste nome em hebraico. Por quê? Porque em hebraico existem duas palavras para designar tribo. As tribos de Israel. Então a palavra tribo, no singular, ela pode ser usada, podem ser usadas duas palavras em hebraico, para tribo. Ou a palavra Matê e também a palavra Shevet. Então essas duas palavras, vejam só, Matê significa tribo. E Shevet também significa tribo. Só que Matê, além de significar tribo, pode significar uma vara. A vara que você pega de uma árvore, uma vara, um cajado. E a palavra Shevet, que também é traduzida como tribo, ela também pode ser traduzida como ramo. O ramo, o galho de uma árvore. Ramo ou galho de uma árvore. Então é interessante meditar por que a Torá e o Tanar, as escrituras em hebraico, usam duas palavras diferentes para tribo. Ora usa Matê e ora usa Shevet. Então nós vamos ver qual é o mistério por trás de tudo isso, ok? Mas inicialmente, antes de estudarmos esse segredo, nós vamos analisar o primeiro verso que eu acabei de ler para vocês em hebraico e eu já fiz a tradução. E disse Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo Esta é a palavra que ordenou Adonai. O Rebbe El-Meller, ao comentar este verso, ele é um Rebbe racídico, ele explica o seguinte Um tzaddik que quer beneficiar o povo de Israel, deve juntar-se a outros tzaddikim. Tzaddik é justo e tzaddikim, justos. Então um justo que quer beneficiar o povo de Israel, ele deve unir-se a outros tzaddikim, a outros justos. Através de conversas que você tem com outros tzaddikim, justos, poderá trazer bem a todo o Israel. Vejam só, ele está fazendo esse comentário porque no verso que está aí na tela, Moshe, Moisés, ele estava fazendo aos cabeças, aos líderes dos filhos de Israel. E os rabinos falam que esses líderes eram tzaddikim, eles eram homens justos. E Moshe se dirigiu a estes homens justos. Ele falou não para qualquer pessoa, mas justamente para os líderes, as pessoas que guardavam posição de autoridade, pessoas que eram homens justos. E aí nós precisamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Tal como Moshe, diz o rabino Elimeler, ele se une aos tzaddikim, aos justos. E nós temos que ter conversas úteis com os tzaddikim, com os justos. Nós precisamos nos unir a esses homens. A reflexão que eu faço com vocês hoje é a seguinte. Quem é o nosso líder? Quem é o nosso roxo? O nosso cabeça? Vejam, todo mundo vai falar, não, o meu líder é Yeshua. Sim, o nosso líder é Yeshua. Agora, e aqui na terra? Quem está nos guiando? Quem é a nossa cabeça? Quem está orientando a nossa vida espiritual? Isso é muito importante nós refletirmos sobre isso. Por quê? Porque no meio religioso há uma profunda crise de liderança. Às vezes, as pessoas são guiadas por líderes que perecem por falta de conhecimento. E a Shem falou por meio de Rocheia, Oseias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Há muitas pessoas que são de boa fé, mas às vezes elas são lideradas por pessoas que não têm conhecimento. E aí você é guiada por uma pessoa que vai terminar gerando um prejuízo espiritual muito grande. Por quê? Porque se a pessoa não possui um conhecimento adequado das escrituras, conforme está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos uma profunda crise no meio religioso, de um modo geral, porque muitas pessoas são guiadas por líderes que têm falta de conhecimento. Mas às vezes, os líderes até têm conhecimento, mas eles não dão bons frutos. E aí nós temos multidões sendo guiadas por homens que dão frutos podres. E aí, obviamente, essas pessoas que são lideradas também estarão em um mau caminho. Há outras pessoas que são guiadas por lobos vestidos de ovelhas, que é um sinal do nosso fim dos tempos. A pessoa parece um tzadik, parece um justo, mas ele é um lobo que está vestido de ovelha e isso gera um prejuízo muito grande para os seus liderados. E ainda existem lobos que se apresentam como lobos. O sujeito é lobo, ele se apresenta como lobo, Porém, as pessoas estão tão cegas espiritualmente que o sujeito se apresenta como um lobo, mas você enxerga o lobo como se fosse uma ovelha. Por quê? Porque há uma cegueira espiritual. Repito, existe lobo que se veste de ovelha, Mas existe lobo que se apresenta como lobo, mas as pessoas estão cegas, elas estão tão cegas que elas não enxergam isso e terminam enxergando uma ovelha. Meus amigos, você tem que refletir muito bem sobre quem está exercendo um papel de guiá-lo espiritualmente aqui na Terra. E Yeshua disse, Ide, fazei talmidim, fazei discípulos. No judaísmo antigo há uma relação entre o rabino e o talmid, entre o rabino e o discípulo, entre o mestre e o aluno. A pessoa precisa ser discipulada por alguém. Você não fará texuvar como um lobo solitário, como uma pessoa que, ah não, eu vou fazer texuvar por minha própria conta. Infelizmente, quase todas as pessoas, e eu vejo muitas, elas estão querendo ser guiadas pelo seu próprio ego, pela sua própria vaidade, pela sua própria vontade. Quem é o seu líder? Ah não, meu líder é Yeshua, e aqui na Terra eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo da minha cabeça. Isto está errado, e isto contraria até mesmo o que Yeshua ensinou. Quando ele falou, Ide, fazei talmidim, fazei discípulos. Para fazer discípulos, tem que haver o mestre, e tem que haver os discípulos. A única coisa é que todo mundo está vivendo. Hoje, com a proliferação das informações, o camarada estuda pelo Facebook, pelo YouTube, eu até costumo brincar que o rabino que mais faz sucesso hoje em dia é o rabino Google, e o rabino YouTube, você estuda por aí, e você daí, e você se torna um lobo solitário. Você quer se tornar o seu próprio mestre, e isso não é assim. Sempre Yeshua fez discípulos. Ele é o mestre, e ele constituiu discípulos. Esses discípulos, com a morte de Yeshua, se tornaram mestres, e nós lemos no livro de Atos que esses mestres faziam outros discípulos. Esses discípulos se tornavam mestres, e aí o conhecimento ia sendo transmitido. O nosso problema hoje é que todo mundo virou mestre sem nunca ter sido discipulado por alguém. E aí nós vemos tantas e tantas heresias no judaísmo messiânico, no judaísmo nazareno também, porque quase todo mundo que eu conheço que é líder nunca passou por um programa de discipulado. Isso é extremamente negativo. E aí, isso abre um portal para as heresias. E nós temos que, segundo a Pedro, capítulo 2, ao Pedro, ao falar sobre o final dos tempos, ele diz expressamente o seguinte, mas houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá, ele está falando no futuro, haverá entre vocês falsos mestres, que trazem heresias de perdição, negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si rápida perdição. E muitos seguirão a sua impureza. Por causa destes, o caminho da verdade será blasfemado. Vejam só esse passuque, este verso, haverá entre vocês falsos mestres. Ele está falando que isso não é no meio dos ímpios. No meio dos discípulos de Yeshua, existirão os falsos mestres. E esses falsos mestres vão terminar negando o Senhor que os comprou. Vão terminar negando Yeshua. E aí, ele fala, no verso 2, que o caminho da verdade, o caminho da verdade é a Torá e Yeshua, esse caminho de Yeshua, ele será blasfemado. Meus irmãos, isso é um sinal que estamos vivendo o fim dos tempos. Quantas pessoas no movimento da Texuvá estão negando Yeshua? Quantas pessoas estão se apostatando? Ele diz aí no verso 1, negando o Senhor que os comprou, negando Yeshua. quantas pessoas estão negando Yeshua? Quantas pessoas estão negando o nascimento virginal de Yeshua? Quantas pessoas estão negando que Yeshua é uma manifestação do próprio Adonai? Tudo isso são falsos mestres e nós tínhamos e temos sinais que isso aconteceria. Isso já foi predito há 2 mil anos atrás. Uma outra carta da Brit Hadashah que fala muito sobre apostasia é a carta de Yehudah Judas. Esse Judas aí não é o que se matou. Esse Yehudah Judas é o irmão carnal de Yeshua e ele diz no verso 4, pois certos homens falsamente entraram no meio de vocês e estes desde o princípio foram registrados para a condenação. Eles são ímpios que transformaram o Hesed, ou seja, a graça, a bondade de Elohim em impureza. E o único Senhor Elohim e nosso Senhor Yeshua Hamashiach, eles negam. ou seja, essa história de negar Yeshua, isso daí já foi predito há dois mil anos atrás, isso já acontecia, está acontecendo com mais intensidade. E eles estão negando o Hesed, estão negando a graça. Há pessoas aí do movimento da Teshuvá que esqueceram a graça, elas acham que elas serão salvas pelo cumprimento legalista da Torá. até na nossa declaração de fé do nosso site está escrito que nós cumprimos a Torá, mas nós não somos salvos pela Torá. E aí uma pessoa me mandou um e-mail Tzadok, que absurdo! Como assim o ser humano é salvo pela Torá? Gente, isso daí é uma ignorância até em termos de judaísmo. Basta você ler qualquer Sidur, todas as orações litúrgicas falam sobre a graça, a misericórdia, a compaixão de Hashem em todas as orações Shacharit, Minha e Arvit, as orações da manhã da tarde e da noite falam que tudo é pela graça. O rei Davi, o rei Davi ele foi salvo pelo cumprimento da Torá? É só você ler ali, ele cometeu adultério, ele matou pessoas, ele mentiu, ele fez tantas e tantas coisas que se o Eterno fosse aplicar a Torá estritamente ao rei Davi, ele teria sido condenado, até o adultério é punido com a morte. Então, ele foi salvo pela graça. Então, meus amigos, eu estou trazendo esses versos, tanto de Segunda Pedro, quanto de Judas e Herudá, para nós entendermos que nós estamos vivendo uma era da apostasia, nós estamos vivendo uma era em que muitas heresias estão sendo cometidas, muitos de vocês às vezes estão sendo liderados por pessoas que negam Yeshua. É impressionante como no meio messiânico e nazareno, é impressionante que as pessoas estão dando mais ouvidos a rabinos que negam Yeshua do que ouvidos a homens que creem em Yeshua, possuem conhecimento técnico sobre Yeshua, possuem vida espiritual e sobrenatural com Yeshua. Então, o camarada, ele segue um rabino que nega Yeshua e ele não dá nem ouvidos a alguém que crê em Yeshua, que tem conhecimento profundo das escrituras e que tem vida espiritual, porque não é só conhecer intelectualmente, você tem que ter vida com Hashem, você tem que ter vida com Yeshua. Por isso que uma vez eu escrevi o seguinte, discípulo de Yeshua que é guiado por rabinos que negam Yeshua, são como um homem bomba, a qualquer momento ele vai explodir, o homem bomba ele coloca a bomba para se matar, se você crê em Yeshua e está sendo guiado por quem não crê, em algum momento a bomba vai explodir que você vai morrer espiritualmente. Vejam, eu estudo os rabinos, agora uma coisa é estudar, mas eu não sou guiado por eles, por os rabinos que negam Yeshua, eu sou guiado pelos rabinos que creem em Yeshua e sou guiado por servos de Yeshua e também busco ser guiado obviamente por Yeshua, pelo Espírito de Hashem. E agora nós vamos entrar em um tópico muito interessante que é o seguinte, conforme eu falei de um mistério, o nome da Parashah é Matot, Matot significa tribos e o singular é Matê. Vejam só, a Torá usa dois nomes distintos para as tribos de Israel. ela usa Shevatim e também Matot. Shevatim significa tribos e Matot também significa tribos. E aí nós vamos ver o singular. O singular de Matot é Matê e o singular de Shevatim é Shevet. Então vejam, Matê significa tribo, Shevet também significa tribo. Mas, ou seja, duas palavras com o mesmo significado. Agora, há um segredo por trás disso, porque o hebraico é uma língua kadosh, é uma língua sagrada. As escrituras não usam palavras em vão. Por quê? Porque há um mistério por trás disso. Matê significa tribo, mas também significa vara. e Shevet significa tribo, mas também significa ramo. Vara aí é um bastão que foi arrancado da árvore. Há um galho numa árvore, eu arranquei e ali eu tenho uma vara na minha mão. E o ramo não, o ramo é aquele galho conectado à árvore. Então, vejam só um profundo mistério. Israel é chamado ora de Matê e ora de Shevet. Ora Israel é chamado de vara e ora Israel é chamado de ramo. Qual é a diferença? Israel, quando ele é um Shevet, um ramo, ele é um galho ligado à árvore. Quando esse galho é quebrado da árvore e lançado fora, Israel se torna um Matê, uma vara. E qual é o significado espiritual por trás dessa parábola que eu estou ensinando? A questão é a seguinte, esses nomes em hebraico expressam a ideia que as tribos de Israel são membros da árvore da vida. Israel tem que estar conectado à árvore da vida e as suas ramificações são a fonte suprema de toda vida e de todo ser. Mas Israel ora é uma vara, ora é um ramo. Quando Israel é um chevet, é um ramo, significa que esse ramo está preso à árvore, ele está preso à árvore da vida. Chevet, ramo, é Israel conectado à árvore da vida. Significa um estado de conexão manifesto com a sua fonte. o ramo está preso à árvore. Ou seja, chevet é a pessoa que está em um estado de conexão visível com Deus. É um ramo que está conectado à árvore, que está conectado à árvore da vida, que está conectado à fonte suprema da vida, que é Deus. Então, quem é chevet ramo é aquele que está envolvido com as coisas de Deus. Está envolvido de forma sobrenatural com o eterno. O nosso objetivo aqui na terra é nos conectarmos a Shem. Nós vivemos neste mundo físico, mas nós temos que buscar as coisas espirituais. nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. O próprio Yeshua, em Yohanan João 18, 36, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, meus amigos, nós não podemos ser uma vara. Vara é aquele galho quebrado e lançado fora da árvore. nós não podemos ser maté a vara que foi cortada da árvore. Nós temos que ser chevet. Esse ramo está ligado à árvore, está ligado à árvore da vida, está ligado ao próprio eterno. Vejam só, a tradição mística judaica, ela usa uma palavra chamada devekut. Devekut significa literalmente estar agarrado. estar preso. Ou estar até mesmo colado, porque devek no hebraico moderno significa cola, uma cola para você colar um papel, para você colar uma outra coisa, um papel, colar alguma coisa. Então vejam só, os rabinos ensinam que qual é o nosso propósito de vida? É alcançar devekut. Devekut é um estado espiritual em que nós estamos agarrados com Deus. Nós estamos colados com Deus. De manhã, de tarde, de noite, você não se separa de Deus. Você possui uma conexão 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso é o nosso propósito existencial. muitas vezes há pessoas que possuem um encontro com Deus, vivem perante Deus, só que daí, de repente, ela se desconecta. Quando você se desconecta, você deixa de ser um ramo. Você passa a ser uma vara desconectada. Mas você tem que ser um ramo. Um ramo é devekut. Ele está agarrado com Deus. Então nós temos que estar ligados com Deus de manhã, de tarde, de noite. Por isso que o judaísmo existe em os três períodos de oração. Oração da manhã, shaharit, oração da tarde, minhá, e oração da noite, arvit, também chamada de mariv. Então nosso propósito aqui na terra é estarmos nesse estado de ligação. Estamos ligados, estamos colados a Deus a todo momento. E como nós conseguimos isso? Porque, gente, não é fácil. Muitas vezes nós temos momentos de espiritualidade, mas logo depois a pessoa cai na carne. Ou a pessoa nem cai na carne, mas depois a pessoa se desconecta de Deus. A pessoa não consegue ficar vivendo espiritualizada a todo momento, apesar de este ser o correto. mas vejam só, a Rassidut nos explica que como nós alcançamos Devekut, estarmos agarrados com Deus, vivemos neste estado místico. Nós alcançamos Devekut quando nós temos uma vida de contemplação a Shem. Você contempla a Shem, você pensa em Deus a todo momento, a todo instante. Você vai comer, você agradece e você reconhece que aquela comida vem de Deus. Você acaba de comer, você faz a Birkata Ramazón, você agradece o alimento e você contempla que você está saciado porque é Deus que te deu. Você tem saúde, você está pensando em Deus, você está andando na rua, você pensa em Hashem, você está no seu trabalho secular, você está trabalhando ali como se estivesse trabalhando para Deus, como diz Abrita Radachá. Então você é uma vida de contemplação, uma vida em que você está elevando os seus pensamentos a todo momento a Deus. Então para alcançar Devekut, esse estado espiritual, nós temos um, ter uma vida de contemplação, dois, temos que ter uma vida de tefilá, uma vida de oração. Sem vida de oração, nós não estamos agarrados a Deus, nós estamos separados como uma vara arrancada da árvore. Então precisamos de contemplação, precisamos de vida de oração, precisamos de vida, de estudo diário das escrituras. Três, estudo das escrituras. Quatro, prática das mitzvot da Torá, prática dos mandamentos, porque não adianta nada você orar, você estudar, você contemplar e você não praticar. Então nós temos que ter uma vida também de prática dos mandamentos, das mitzvot, da Torá. Então esse é o nosso objetivo. Esse devecuto é um estado espiritual elevadíssimo, meus irmãos, porque você está conectado 24 horas por dia, sete vezes por semana, você está colado ao eterno e nada te separa do eterno em nenhum segundo da tua vida. Isso, gente, é algo difícil de ser alcançado, ok? Isso não é um estalar de dedos, mas nós temos que exercitar, ou seja, contemplando Deus, tendo vida de oração, vida de estudo das escrituras e praticando as mitzvot, praticando os mandamentos, praticando a palavra de Hashem. O Rabino Hassid Kubal Shantov, ele ensina que para você ter devecuto, você precisa negar o seu ego, porque uma das piores coisas que acontecem conosco e que nos separam de Deus é o nosso ego, é o nosso eu. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ah, eu entendo que a Bíblia diz isso, eu interpreto a Bíblia assim, meus amigos, eu vou falar algo que vai doer, mas não importa o que você pensa, não importa o que eu penso, não importa a nossa vontade, que não seja feita a nossa, mas que seja feita a vontade de Hashem, ensinou Yeshua, antes de ser preso, nós temos que negar o nosso ego, nós temos que negar a nossa própria vontade, o Balchantovi, eu coloquei aí na tela, ele tem essa frase famosíssima, que antes de você encontrar-se com Deus, você tem que perder a si mesmo, você tem que perder o seu eu, o seu ego, as suas vontades, o que nos afasta de Deus, repito, é a nossa vontade, quando nós, nós só vamos ter uma vida espiritual elevada, quando nós esquecemos a nossa vontade terrena e passarmos a realizar a vontade sobrenatural do eterno aqui na terra, Yeshua ensinou esse conceito de Devekut, de negação do ego, quando ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, cruz aí é instrumento de morte, ele falou que você tem que matar a si mesmo, você tem que matar o seu ego, isso é o mesmo pensamento do Baluchantovo, com outras palavras, que você tem que, o que que é tomar a sua cruz? É morrer, morrer para o seu ego, você só consegue seguir Yeshua quando você mata o seu ego, ok? Isso é essencial, meus amigos, e o que me estraga, e o que estraga você e a todos nós, é que quando a gente coloca o nosso ego à frente, já era, nós perdemos a presença divina. um fato muito interessante é que os rabinos racídicos, eles ensinam, isso é muito profundo, muita gente fica lutando contra as trevas, eu tenho que lutar contra as trevas, eu tenho que lutar, eu tenho que lutar contra Yetzer Hará, sim, contra a inclinação para o mal, eu tenho que lutar contra a minha carnalidade, sim, mas os rabinos racídicos, eles elaboraram um conceito mais elevado, e eles dizem o seguinte, não se dissipam as trevas lutando contra as trevas, as trevas são dissipadas não lutando contra as trevas, as trevas são dissipadas de uma maneira muito simples, como dissipar as trevas? Acendendo a luz, então, meus amigos, em vez de ficar lutando contra as trevas, é mais fácil você acender a luz, entenderam? Isso é muito profundo, eu já passei, quero lutar contra as trevas, é só acender a luz, e como nós acendemos a luz? Tendo uma vida de comunhão com Hashem, uma vida de devekut, nos unindo a Hashem, nos unindo a luz divina, e quem é a luz divina? nós sabemos que Yohanan João capítulo 1 ele ensina que a luz veio ao mundo, e ele fala que a luz que ilumina o mundo é Yeshua Hamashiach, então Yeshua ele é a luz, ele disse Anohi Orhaolam, eu sou a luz do mundo, ok? É interessante que até Orhaolam, luz do mundo, na guematria, possui o mesmo valor numérico de Mashiach, então ele é a luz do mundo, não existe conexão com o eterno sem Yeshua, não existe nenhuma conexão com o eterno sem Yeshua, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por ele, isso está em Orhanão João 14, 6, em 1 Timóteo 2, 5, está escrito que só existe um mediador entre Hashem e os homens, que é Yeshua, então vejam só, acender a luz é deixar Yeshua brilhar dentro do nosso ser, e conforme eu estava falando, um dos nomes para a tribo em hebraico é Shevet, Shevet, vou voltar aqui na tela, Shevet significa tribo e também significa ramo, então nós temos que ser um Shevet, um ramo, um ramo ligado à árvore, um ramo em conexão com a árvore que é Yeshua, um ramo que é cortado da árvore, ele irá morrer, ele se tornará uma vara seca, então Israel sem Yeshua, Israel sem Yeshua, torna um ramo cortado da árvore da vida, e Yeshua ele ensinou em Yohanan, em João, capítulo 15, ele falou expressamente eu sou a videira da verdade, a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim e não dá frutos, ele o corta, olha só, o que é cortado aí, é matê, é a vara, o galho cortado, e o que dá frutos, ele apara para que produza mais frutos, vocês estão aparados por causa da palavra que lhes falei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permanecerem em mim, meus amigos, um ramo para dar fruto, ele tem que estar ligado à árvore, o galho da videira, ele está ligado à própria videira para dar uvas saborosas, então, e essa videira verdadeira é Yeshua, nós só damos frutos aqui na terra através de Yeshua, se o galho é cortado da videira, fica sem frutos, e o verso 6, ele diz, não, verso 5, desculpem, eu sou a videira e vocês os ramos, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse trará muitos frutos, porque sem mim, não são capazes de fazer nada, verso 6, é, verso 6, porém, se um homem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo que secou, e será colhido e jogado no fogo para queimar, vejam, se alguém não estiver conectado com Yeshua, essa pessoa cortada, será como um ramo, como uma vara, como um matê, que será lançado para queimar, isso daí é uma metáfora para a condenação, a condenação no julgamento final, no juízo final, e ele diz, mas se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que desejarem e pedirem lhe será dado, nisto é glorificado o pai, que vocês produzam muitos frutos, e sejam os meus talmidim, os meus discípulos, então Yeshua, aí, ele está usando, é muito interessante que se nós analisarmos esse texto em hebraico ou em aramaico, ele está usando uma linguagem tipicamente da Torá, porque ramo pode ser ramo, pode ser chevet e pode ser matê, duas palavras que significam tribo, isso é uma alusão às tribos de Israel, qualquer tribo de Israel pode estar conectada à videira que é Yeshua e aí vai dar fruto, ou pode estar desconectado de Yeshua sem dar frutos e aí será cortado e haverá a condenação. E é interessante que Yeshua está falando aí da videira, muitos não sabem, mas há uma discussão rabínica sobre o que seria a árvore da vida no Gan Eden, no jardim do Éden e uma das opiniões, existem várias opiniões, mas uma das opiniões é que a árvore da vida seria uma videira, ok? Então, quando Yeshua fala eu sou a videira verdadeira, eu estou aí voltando na tela, eu sou a videira da verdade, ele poderia estar ensinando de forma implícita esta tradição de que a videira é a árvore da vida. Então, ele está dizendo que eu sou a árvore da vida. Por quê? Porque a árvore da vida, segundo a tradição judaica, uma das interpretações é que seria a videira da verdade. Então, eu sou a árvore da vida, desculpem, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira da verdade, significa eu sou a árvore da vida. Se você crer em mim, Yeshua, está conectado em mim, Yeshua, obviamente você terá a vida eterna, porque eu sou a árvore da vida, mas se você não está conectado a mim, que sou a árvore, que sou a videira, que sou a árvore da vida, se você não está conectado, você será condenado. E é interessante que o Zohar explica que a árvore da vida é Zeirampin, e Zeirampin, nós sabemos que é uma manifestação do eterno. Zeirampin é chamada de a face pequena do eterno. Zeirampin é a face pequena do eterno. É uma manifestação reduzida para o eterno. E no livro Judaísmo Nazareno que eu escrevi, eu mostrei com vários fundamentos no judaísmo que Zeirampin é um dos nomes do Mashiach. Zeirampin literalmente em aramaico significa a face pequena do eterno, ou seja, uma manifestação reduzida do eterno, uma manifestação do eterno aqui na terra em que ele contrai a sua glória por meio de Tsimtsun, a contração. E eu expliquei no livro que eu escrevi que Zeirampin é um dos nomes de Yeshua, é um dos nomes do Mashiach. Então o Zohar está escrevendo que a árvore da vida é Zeirampin, ou seja, é o Mashiach. O Mashiach é a árvore da vida, Yeshua é a árvore da vida. E o Zohar conclui assim, na época do Mashiach, a Sherinah, a presença divina, será como uma videira. Por que será como uma videira, meus amigos? Porque a videira está ligada à árvore da vida. Ok? Videira é símbolo da árvore da vida no judaísmo. Então, na época do Mashiach, a Sherinah, a presença divina, será como uma videira, que não aceita nenhum enxerto de qualquer outro tipo. Pois qualquer tipo de maldade e impureza será apagado do mundo. Então, isso é muito forte, porque, segundo Zohar, essa videira não aceita qualquer tipo de maldade e impureza. E isso é exatamente o que Yeshua ensinou. Ele falou que se alguém não dá fruto, ou seja, está na maldade, está na impureza, não dá fruto, o que Yeshua falou? Essa pessoa será cortada, ok? Essa pessoa será cortada. Então, nós percebemos uma coisa fundamental. Nós fomos chamados para sermos um ramo ligado à videira. Nós fomos chamados para ser um chevet, um ramo, um ramo que está ligado à árvore da vida, que é Yeshua. Aqueles que estão cortados de Yeshua são como filhos banidos da mesa do seu pai. Nós temos que estar conectados à árvore. Olhem que interessante. Yeshua fala, nós acabamos de ver, sobre essa conexão com a videira da verdade, que é uma alusão à árvore da vida. O Zohar, está aí na tela, faz essa conexão da árvore da vida com Zeirampin, que é Mashiach, e também com a videira. E, da mesma maneira, nós temos o texto de Romanos 11, que eu vou ler aqui a tradução direta do aramaico. Romanos 11 volta a essa metáfora de uma árvore e de ramos que estão ligados e de ramos que estão cortados. É importante observar que no judaísmo messiânico muitas pessoas gostam de citar Romanos 11, no sentido de que Deus não se esqueceu de Israel e que Israel continua sendo o povo de Deus e que Israel guarda uma importância especial. Muitos até chegam a meu ver de forma incorreta a defender uma superioridade do judeu sobre o gentio. Eu acho isso errado. Outros passam a idolatrar Israel e os rabinos. Eu também acho errado. Tudo isso por conta de Romanos 11. Agora vejam só. Fato é que Romanos 11 sustenta que Deus não se esqueceu de Israel. Porém Romanos 11 ensina que vários ramos de Israel foram arrancados temporariamente da árvore. Ficou apenas um remanescente. Então vejam só meus amigos no judaísmo messiânico nazareno todo mundo fica Israel é isso Israel é aquilo Israel é o supra sumo Israel é o oitava maravilha do mundo. Shaul Paulo em Romanos 11 ele vai falar que os galhos naturais Israel esses galhos foram arrancados só ficou como galho um remanescente que é um remanescente fiel e isso ele está fazendo um midrash das próprias palavras de Yeshua sobre a videira verdadeira que quem dá fruto fica na árvore quem não dá fruto é cortado e lançado ao fogo ou seja é condenado e ele também está trabalhando com essa tradição mística que séculos e séculos depois entrou no Zohar essa tradição dizendo que a videira não aceita enxerto impuro e de maldade se houver maldade e se houver impureza isso daí vai ser o que cortado o Zohar também segue essa tradição mística então nós vamos ler o texto de Romanos 11 fazendo comentários mas eu digo rejeitou Elohim o seu povo absolutamente não então aí Paulo começa dizendo que Jael não foi rejeitado e ele continua pois eu também sou de Jael eu sou da semente de Avraham da tribo de Binyamin não rejeitou Elohim o seu povo que antes conheceu ou vocês não sabem o que ele disse na escritura sobre Eliarro Elias quando reclamou a Elohim sobre Jael então ele está dizendo aí ele começa dizendo que Jael não foi rejeitado e aí ele cita Eliarro Elias e aí o verso 3 diz meu senhor isso aí Elias Eliarro dizendo meu senhor mataram os seus profetas e derrubaram os seus altares e eu fiquei sozinho e buscaram a minha vida e lhes foi dito por ele ele foi dito por revelação eis que eu tenho reservado para mim sete mil homens que não se ajoelharam em seus joelhos e não adoraram Baal assim também neste tempo um remanescente é deixado segundo a escolha do recet segundo a graça meus amigos Paulo está dizendo o seguinte na época de Eliarro de Elias nós lemos as escrituras que todo Israel entrou em apostasia todo Israel ficou apóstata mas sobrou Eliarro Elias e apenas sete mil para uma população aí de mais de dois milhões de israelitas dois milhões de pessoas muito mais sete mil é um número muito pequeno então no tempo de Eliarro de Elias só sobraram sete mil só sobrou uma pequenina parcela e Paulo está dizendo assim também é nos dias de hoje ele está dizendo Israel rejeitou Yeshua nós veremos Israel foi cortado só sobrou um remanescente que está ligado a árvore todo o resto foi cortado e daí isso é forte meus amigos os rabinos que negam Yeshua estão cortados isso é fato eles estão cortados e daí ele prossegue dizendo ora se a por resset se a por graça não é pelas obras se não o resset a graça não é resset não é graça e se por obras não é por resset se não a obra não é obra verso 7 então por que Israel não encontrou o que estava procurando mas os escolhidos encontraram e os demais ficaram cegos em seus corações ele está dizendo que Israel não encontrou Israel está cego eles não enxergam a verdade qual é a verdade Yeshua verso 8 assim está escrito ele lhes deu um espírito contencioso e olhos que não examinam e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje eles não estão ouvindo eles estão cegos verso 9 e David novamente diz deixe sua mesa se tornar uma armadilha diante deles e a recompensa seja uma pedra de tropeço deixe que seus olhos sejam escurecidos para que não vejam e que suas costas encurvem-se porém eu digo eles tropeçaram de modo a cair ou seja Israel caiu de vez absolutamente não por que não porque ainda há um remanescente em Jael o remanescente é o judeu que crê em Yeshua mas pelo seu tropeço a vida chegou aos goim aos gentios para sua inveja é para sua inveja verso 11 deixa eu pular aqui a tela para vocês lerem e se o seu tropeço foi riqueza para o mundo e se a sua e sua condenação riqueza para os goim para os gentios quanto mais a sua plenitude mas eu falo a vocês goim gentios que eu sou chaliar eu sou emissário aos goim aos gentios eu estou louvando o meu serviço e que talvez possa provocar inveja aos filhos da minha carne ou seja aos judeus e possa vivificar homens deles porque se a rejeição deles a rejeição da maioria de Israel porque a maioria porque só sobrou um remanescente que nós vimos porque se a rejeição deles foi a reconciliação para o mundo então quanto mais a sua texuvá se não a vida a partir dos mortos e aí vem o verso 16 e se o primeiro fruto é cadosh é santo a massa o é e se a raiz é cadosh é santa os ramos também são vejam o verso 17 e se alguns ramos foram cortados ou seja a grande maioria de Israel foi cortada e você gentio oliveira do deserto foi enxertada no lugar deles e se tornou participante da raiz e do óleo da oliveira não se orgulhe sobre os ramos mas se orgulhar-se não é você quem sustenta a raiz mas a raiz que sustenta você vejam meus irmãos no verso 17 ele está falando que a grande maioria de Israel foi cortada saiu da árvore saiu da oliveira e os gentios eles foram enxertados no lugar deles quem é essa oliveira meus amigos hoje são os judeus e são os gentios que creem em Yeshua e aí ele explica lá no verso 20 é desculpem verso 19 e talvez você dirá os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado no lugar deles verso 20 está bem já que não tiveram emuná não tiveram fé já que eles não tiveram fidelidade emuná é fé confiança fidelidade já que não tiveram fidelidade foram cortados mas você está em pé pelo emuná não se exalte em sua mente mas trema então eles foram cortados porque eles não tiveram emuná eles não tiveram fidelidade e daí vem o verso 21 porque se Elohim não poupou os ramos naturais talvez também não o poupe não poupe os ramos enxertados veja a bondade e a severidade de Elohim sobre os que caíram severidade porém sobre você bondade se permanecer na bondade senão também será cortado e aqueles que não permaneceram em sua falta de emuná também serão enxertados pois Elohim é capaz de novamente os enxertar então Elohim Deus pode enxertar novamente os israelitas caso eles tenham emuná fé confiança fidelidade porque se você que é oliveira do deserto por sua natureza foi cortado e contrariamente a sua natureza foi enxertado na boa oliveira então quanto mais aqueles se forem enxertados na oliveira de sua natureza é uma pergunta verso 25 porque eu quero que vocês saibam este mistério olha só mistério em hebraico sod é algo que Shaul recebeu por revelação ele está dando uma revelação qual é o mistério meus irmãos de modo que não sejam sábios em sua própria mente que a cegueira do coração veio por um pouco espaço de tempo a Jael até que entre o tempo da plenitude dos gentios qual é o mistério que ele quer ensinar ele quer ensinar que é um mistério tudo isto está ocorrendo Israel na sua maioria rejeitou Yeshua Israel na sua maioria foi cortado da árvore só sobrou um remanescente para que e ele fala para que entre o tempo da plenitude dos gentios dos goim o que é isso os gentios venham a servir a Hashem vários profetas Dejael Isaías Zechariah Zacarias Ezequiel vários profetas o livro de Enoque também todos eles falam sobre os gentios sendo salvos na era para a entrada da era messiânica então para chegar a era messiânica para Yeshua voltar tem que haver a plenitude dos gentios o que é isso os gentios em massa aceitando Yeshua então tudo isso é um mistério Israel na sua maioria foi cortado temporariamente só ficou um remanescente para que haja a plenitude dos goim para que os gentios em massa aceitem Yeshua para que haja uma salvação nos quatro cantos da terra esse é o mistério para se cumprir as palavras dos profetas e também no livro de Enoque fala sobre essa grande salvação dos gentios e aí ele vem e então todo Israel terá vida isso é uma tradução do aramaico a tua tradução é todo Israel será salvo todo Israel terá vida significa todo Israel será salvo então para todo Israel ter vida para todo Israel ser salvo o que que eu preciso vou voltar a tela lá no final verso 25 em azul tem que haver a plenitude dos goim os gentios em massa reconhecendo Yeshua quando houver isso esse é o mistério aí vem o verso 26 todo Israel terá vida todo Israel será salvo então esse meus amigos é o mistério de Romanos 11 por isso que os gentios estão sendo atingidos pelos quatro cantos da terra eu estou pulando o capítulo inteiro de Romanos então percebam só segundo Shaul Paulo Israel foi cortado temporariamente da Oliveira sobrou apenas um remanescente de judeus que creem tal como no tempo de Eliarro Elias que só sobrou Elias e sete mil que não dobraram os joelhos a Baal mas os gentios eles estão crendo em Yeshua e os gentios estão sendo enxertados e aí o que acontecerá no final dos tempos verso 26 aí em azul todo Israel terá vida todo Israel será salvo e aí Yeshua vai se manifestar ok então meus amigos é teve aí há duas três semanas atrás alguém me perguntou eu preciso ser judeu para ser salvo é claro que não se você é gentil e crê em Yeshua e faz a vontade de Hashem você está sendo enxertado na Oliveira ok Yeshua falou da videira e aí Paulo está falando da Oliveira mas no pensamento judaico tanto a videira quanto a Oliveira são símbolos de Israel então eles estão falando na Yeshua videira Paulo Oliveira mas ambos são símbolos de Israel então eles estão usando na verdade a mesma linguagem então você gentil você não é inferior a nenhum judeu você é enxertado e aí você faz parte da árvore você faz parte do povo de Israel na qualidade de que na qualidade de um ramo que foi enxertado mas um ramo enxertado aí aquelas duas palavrinhas em hebraica duas palavras hebraicas o ramo cortado é maté o ramo enxertado é chevet é ramo enxertado então você quando é enxertado você faz parte do povo de Deus e o povo de Deus conforme ensinou Yeshua sobre a parábola da videira verdadeira e conforme ensinou Shaul Paulo em Romanos 11 quem faz parte da árvore são aqueles que creem e obedecem a Yeshua Ramashiar tanto judeus quanto gentios e aqueles que negam Yeshua quer sejam judeus quer sejam gentios negou Yeshua está cortado da árvore vejam só isso agride muitos rabinos que negam Yeshua porque eles falam poxa porque só quem crê em Yeshua será salvo eu sou rabino eu nego Yeshua dizem eles eu sou rabino eu nego Yeshua porque eu preciso de Yeshua isso é exclusivismo exclusivismo é uma doutrina de que alguém só será salvo se pertencer a um grupo a um grupo de fé se permanecer se for membro de uma comunidade específica que seria detentora da verdade poxa isso é exclusivismo só quem aceita Yeshua será salvo os rabinos hoje eles ficam perplexos com o exclusivismo quando eu estudei lá na faculdade Jael com minha esposa até nossa professora ela ela falou poxa o exclusivismo me incomoda muito mas vejam o judaísmo antigo era exclusivista a própria torá ela é exclusivista eu estou citando aí textos e o eterno escolheu o povo de Jael e para se tornar uma propriedade exclusiva então Israel o eterno escolheu Israel e não escolheu as nações o que que é isso isso é exclusivismo mas Israel isso que é importante ele não foi escolhido por ter uma característica especial isso está em Devarim Deuteronômio 77 não foi porque Israel é o melhor é o bom é o supra sumo não Israel também não foi escolhido é por ele ter um mérito uma justiça própria eu citei aí Devarim Deuteronômio Deuteronômio 9 4 Deuteronômio 9 5 e o eterno diz que não é por conta da justiça própria Dejael muita gente acha Israel foi escolhido porque os judeus eles são mais elevados espiritualmente os judeus eles têm um mérito próprio os judeus eles têm uma justiça própria que faz com que eles sejam melhores e mais elevados não 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 a própria Torá está dizendo que Israel não foi escolhido por uma característica especial Deuteronômio 7 7 e também não foi escolhido por justiça própria Deuteronômio 9 5 está escrito não é por causa da tua justiça não é pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra mas pela iniquidade destas nações Adonai Teu Elohim as lança fora deante de ti e para confirmar a palavra que Adonai Teu Elohim jurou a teus pais Avraham Yitzhak Yacov Abraão Isaac Jacó então o Eterno escolheu Israel para honrar a promessa a Abraão Isaac e Jacó porque os patriarcas eles sim tiveram o mérito ok e aí o Eterno fez uma aliança com eles mas depois Israel entrou em grande apostasia nós temos o bezerro de ouro nós estudamos na semana passada e na outra é a prostituição com as medianitas Israel passou a adorar a bala o peor é a imoralidade sexual o livro de Bamidbar de números há tantos e tantos episódios de murmurações de infidelidade de apostasia de idolatria então Israel foi escolhido ou seja essa questão de alguém ser escolhido isso aí tem fundamento nas próprias escrituras ok essa questão de crer em Exua isso é exclusivismo é mas há um próprio exclusivismo nas próprias escrituras o próprio judaísmo antigo ele era exclusivista por exemplo o Rabino Eliezer que era da Beit Shammai ele falava que todos os gentios não terão uma porção no mundo vindouro eu não concordo com isso não tá bom meus amigos mas ele falava que todos os gentios seriam condenados só se alguém virasse judeu seria salvo repito eu não concordo com isso eu estou colocando essa citação apenas para fins acadêmicos mas ele dizia para ser salvo é obrigatório ser judeu e ser circuncidado quem não é judeu quem é incircunciso todos os gentios vão ser condenados eles não terão porção no mundo vindouro o que que é isso? isso é um exclusivismo ok? quem é judeu é salvo quem não é judeu está condenado isso é uma doutrina exclusivista repito eu não concordo com isso que está aí na tela mas eu estou mostrando como o judaísmo é exclusivista isso está em Sanhedrin 105a uma outra passagem na Mishnah em Sanhedrin 10.1 está dizendo que todos os israelitas possuem uma porção no mundo vindouro e estes são aqueles que não terão porção no mundo vindouro ou seja que não serão salvos aquele que diz a ressurreição dos mortos é um ensinamento que não se extrai da Torá quem dizia quem era contra a ressurreição dos mortos eram os saduceus vocês sabem que os saduceus não criam na ressurreição dos mortos então aí a Mishnah está dizendo que quem não crê na ressurreição dos mortos como uma doutrina da Torá não terá porção no mundo vindouro ou seja todos os saduceus seriam automaticamente condenados vejam o exclusivismo os fariseus acreditam na ressurreição os saduceus não então segundo esse texto os fariseus serão salvos e os saduceus serão o que condenados isso é uma doutrina exclusivista ou seja quem pertence a um grupo exclusivo é salvo quem não pertence a esse grupo será automaticamente condenado um outro trecho aí que eu estou citando também em Sanhedrin 110.1 está dizendo que os israelitas todos terão uma porção no mundo vindouro e quais são aqueles que não terão uma porção no mundo vindouro está escrito aquele que lê os livros externos livros externos são livros não canônicos segundo o judaísmo então quem estuda um livro não canônico não será salvo e olhem só isso daí é um texto do judaísmo normativo e rabínico para o judaísmo normativo a brit radashah o novo testamento é um livro externo é um livro não canônico eles negam a brit radashah então eles dizem que o novo testamento é um livro não canônico logo na visão deles quem crê e estuda e estuda a brit radashah não terá porção no mundo vindouro então na visão deles eu e você nós seremos condenados na visão dos rabinos repito nós que cremos em Yeshua nós seremos condenados porque nós lemos a brit radashah que é um livro externo é um livro não canônico segundo o judaísmo então isso é um exclusivismo meus amigos ou seja eles são salvos e nós somos condenados então eu estou mostrando aí e eu faço uma citação destes dois grandes acadêmicos citando os pergaminhos do mar morto que também defendiam uma doutrina exclusivista ou seja a comunidade de Qumran é salva e quem não pertence a essa comunidade é condenada os pergaminhos do mar morto também defendem uma doutrina exclusivista há um grupo de salvos daquela comunidade quem não pertence àquela comunidade está automaticamente condenado resumo da ópera o exclusivismo é uma doutrina judaica e a Brit Hadashah usou essa doutrina exclusivista dizendo que só será salvo só terá vida eterna quem crer em Yeshua e eu estou colocando aí vários textos exemplificadamente só quem crer em Yeshua terá o que? vida eterna e isso possui fundamento na própria Torá Devarim Deuteronômio 18 18 e 19 que a própria Torá diz eis que enviarei um profeta semelhante a mim semelhante a Moisés quem crer se alguém não ouvir as suas palavras desse profeta prestará contas e aí meus amigos prestar contas os caminhos falam que significa ser condenado então repito Devarim Deuteronômio 18 18 fala sobre 18 18 e 19 fala que o eterno vai enviar um profeta semelhante a Moisés se alguém repudiar as palavras desse profeta se alguém desobedecer as palavras desse profeta o eterno fala essa pessoa prestará contas e os rabinos dizem que prestar contas significa ser condenado e quem é esse profeta que é anunciado que virá ele é o Mashiach esse profeta de Deuteronômio 18 18 e 19 é o Mashiach é Yeshua então a Torah diz que virá um profeta que é o Mashiach quem não obedecer a esse profeta prestará contas será condenado então quem não obedecer ao profeta que é Mashiach que é Yeshua será condenado então vejam tanto a Torah quanto a Brit Hadashah defendem que há uma condenação daqueles que rejeitam o Mashiach ok e isso daí gente permeia toda a Brit Hadashah e permeia também o pensamento judaico no judaísmo do período do segundo templo eu cito por exemplo aí o livro de Enoch no capítulo 45 eu vou ler aqui pra gente concluir o Shur mas eu não poderia deixar de citar o livro de Enoch que é um livro que merece ser estudado com profundidade e aqui eu coloquei uma tradução que está muito boa uma tradução aqui para nós estudarmos vejam eu vou lendo pra vocês e fazendo alguns comentários o livro de Enoch capítulo 45 esta é a segunda parábola relativa aos que negam a existência da morada dos santos e do senhor dos espíritos senhor dos espíritos é uma alusão ao eterno a Deus não acenderão aos céus e não virão à terra esta será a recompensa dos pecadores que negaram o nome do senhor dos espíritos que são reservados portanto para o dia do sofrimento e tribulação vejam quando a Brita Radachá o novo testamento fala sobre tribulação o livro de Enoch já falava sobre a grande tribulação olha só o livro de Enoch já profetizava sobre a grande tribulação verso 3 naquele dia o meu eleito sentará no trono de glória e julgará as obras deles o meu eleito no livro de Enoch é uma alusão ao Mashiach se você ler o livro inteiro está explicando que o eleito é o Mashiach então está dizendo que o eleito que é o Mashiach se assentará no trono de glória para julgar os homens segundo as suas obras vejam só o eterno divide a sua glória com alguém não está em Exaiarro Isaías o eterno não divide a glória dele com ninguém então como o eleito que é o Mashiach se assenta no trono do próprio eterno como o Mashiach se assenta no trono de glória do eterno porque o Mashiach é uma manifestação do eterno como eu escrevi no livro como eu escrevi no livro de minha autoria isso eu expliquei de forma exaustiva então aí está dizendo que o Mashiach ele se assenta no trono de glória e ele vai julgar segundo as obras e diz e ao mesmo tempo os lugares de repouso dos justos serão incontáveis agora em azul e as almas dos justos se fortalecerão quando virem meu eleito o Mashiach e os que invocam o meu nome glorioso verso 4 e então naquele dia farei com que o meu eleito que é o Mashiach viva entre eles e transformarei o céu e o tornarei uma bênção eterna e luz e transformarei a terra e a tornarei uma bênção e farei com que os meus escolhidos vivam sobre ela vejam os meus escolhidos se você crer em Yeshua que é o eleito aí você é um escolhido quem rejeita Yeshua não é escolhido não é só crer é crer e obedecer é crer e dar fruto como Yeshua ensinou mas os pecadores e maus não colocarão o pé nela pois dei e satisfiz meus justos com a paz e fiz com que vivessem diante de mim mas para os pecadores serão julgados quando os destruirei da face da terra e aí a gente vai para o capítulo 46 Genoque que diz e lá eu vi aquele que era como um ancião dos dias isso é uma alusão ao eterno e a sua cabeça era branca como lã e com ele estava outro cuja aparência era de um homem e o seu rosto era cheio de graça como um dos anjos e pedi ao anjo que estava comigo que me revelasse os segredos relativos àquele filho do homem Ben Adam meus amigos quando o novo testamento fala direto que Exu é o filho do homem filho do homem não é um homem comum não é um homem nascido de mulher filho do homem é um título escatológico é um título para o Mashiach filho do homem é um dos nomes do Mashiach filho do homem aí é o Messias celestial porque Enoque aí está nos céus então filho do homem não é alguém que nasceu de mulher não filho do homem Ben Adam em hebraico é um Messias celestial que está sentado no trono de glória do eterno que é uma manifestação do eterno para julgar os homens e aí continua é os segredos relativos àquele filho do homem quem era quem era de onde vinha e porque estava com o ancião dos dias e ele me respondeu este é o filho do homem que tem justiça com quem a justiça habita e que revela os tesouros secretos só Yeshua revela os tesouros secretos só ele dá a vida eterna porque o Senhor dos Espíritos o escolheu sua recompensa supera tudo por sua justiça eterna diante do Senhor dos Espíritos e esse filho do homem que você viu removerá os reis e poderosos de seus tronos e afrouxará as rédeas dos fortes e quebrará os dentes dos pecadores e derrubará os reis dos seus tronos porque eles não o exaltam e nem o louvam olha só eles não o exaltam e nem louvam quem? o filho do homem que é o Mashiach nem reconhecem humildemente de onde o reino foi dado a eles e derrubará a aparência arrogante dos fortes e a vergonha tomará conta deles e as trevas serão a habitação deles e vermes serão os seus leitos e não terão esperança de sair dos seus leitos porque não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos e estes são os que dominam as estrelas do céu e humilham a terra onde vivem e todos os seus atos manifestam iniquidade e o poder deles está em sua riqueza e a fé deles está nos seus deuses e aí eu quero ler esse último capítulo do livro de Enoch muito forte esse capítulo 48 e naquele lugar vi uma fonte de justiça inexaurível ao redor dela havia muitas fontes de sabedoria e todos que bebiam dela e ficavam repletos de sabedoria e as moradas deles eram como justos santos e escolhidos e naquela hora o filho do homem que é Yeshua o Mashiach foi pronunciado na presença do Senhor dos Espíritos e o nome dele diante do ancião dos dias e antes que o sol e os sinais tivessem sido criados antes que as estrelas do céu tivessem sido feitas o nome dele o filho do homem de Yeshua era pronunciado diante do Senhor dos Espíritos ele será um bastião dos justos Yeshua será um bastião dos justos sobre o qual se apoiarão e não cairão e será a luz dos gentios e a esperança dos amargurados olhem só o verso 5 e todos os que vivem sobre a terra se ajoelharão o adorarão o livro de Enoque está falando que todos vão adorar o filho do homem que é Yeshua Yeshua pode ser adorado sim eu já fiz um outro show mostrando no livro de Daniel o livro de Daniel ele possui porções em aramaico e na porção aramaico a bíblia está em hebraico o antigo testamento mas o livro de Daniel está em hebraico mas há textos em aramaico e é um texto em aramaico que fala que as pessoas vão adorar o filho do homem as bíblias não traduzem de forma correta mas está dizendo que todo mundo tem que todos os povos tribos é Daniel 7 todos os povos tribos línguas e nações povos tribos línguas e nações irão adorar o filho do homem então o próprio profeta Daniel recebeu uma revelação e as bíblias não traduzem de forma correta mas está lá adorar o profeta Daniel recebeu umas revelações celestiais de que todos vão adorar o filho do homem e os rabinos falam que esse filho do homem Rashi por exemplo é o Mashiach então nós temos uma profecia de Daniel que o Mashiach será adorado e além do livro de Daniel nós estamos aí no verso 5 de Enoch que todos irão adorar então eu vejo aí no judésimo messiânico muita gente falando Yeshua não pode ser adorado todo mundo que fala isso é um instrumento das trevas Yeshua pode ser adorado sim um porque Daniel recebeu a revelação de Deus dizendo que Yeshua pode ser adorado dois porque Yeshua é uma manifestação do próprio eterno e se ele é uma manifestação do próprio eterno claro que ele pode ser adorado porque ele é o próprio eterno que se manifestou aqui no meio da terra e hoje ele reina nos céus se ele é o próprio eterno nos céus é claro que ele pode ser adorado e o livro de Enoch está dizendo aí vou repetir o verso 5 todos os que vivem sobre a terra se ajoelharão ou adorarão e louvarão e bendirão e celebrarão com música o senhor dos espíritos está aí o adorarão é uma alusão ao filho do homem e por esta razão ele foi escolhido Yeshua escolhido e oculto Yeshua está oculto ao mundo oculto diante dele uma alusão a China ele está oculto antes da criação do mundo é antes da criação do mundo e eternamente olha só isso compatibiliza conquistando a brita e radaxá que o cordeiro foi imolado antes da criação do mundo antes da criação do mundo Yeshua já estava ali 7 e ele revelou a sabedoria do senhor dos espíritos para os santos e justos pois preservou a recompensa dos justos porque eles odiaram e desprezaram este mundo de iniquidade e odiaram todos os seus trabalhos e formas em nome do senhor dos espíritos e aí vem a a pérola e em nome dele isso daí está conectado ao filho do homem ao Mashiach em nome dele serão salvos pois ele foi o bastião da vida deles está dizendo em nome dele em nome do filho do homem as pessoas serão salvas a salvação quem traz é o filho do homem e é o Mashiach não existe salvação sem Mashiach nós somos o que meus amigos nós que cremos em Yeshua só quem crê em Yeshua é salvo nós judeus e gentios nós estamos enxertados na videira e nós fazemos parte dessa comunidade escatológica a comunidade do fim dos tempos nós somos o remanescente de que falou Paulo em Romanos 11 nós somos esse remanescente do qual falou também Enoque a um remanescente não é todo mundo que vai ser salvo é só um grupo porque nós aprendemos que o caminho é apertado e a porta é estreita só um grupo pequeno vai ser salvo e somos nós que temos o testemunho e vivemos como Yeshua ensinou por isso que nós somos a comunidade escatológica essa comunidade do fim dos tempos então meus irmãos nós temos que estar ligados na videira que é Yeshua e eu termino aqui fazendo uma conclusão para nós orarmos nesse mundo de apostasia conforme eu li no início do Shur que Fabet segunda Pedro e Erudá Judas essas duas cartas falaram que haveria falsos mestres falsos profetas enganadores no meio dos discípulos de Yeshua nós estamos cheios de enganadores ah Yeshua não é o eterno Yeshua não pode ser adorado pessoas negando Yeshua tudo isso são espíritos enganadores previstos em segunda Pedro previsto em Judas e previstos até no livro de Enoque que o livro de Enoque se você estudar tudo fala sobre essa apostasia do final dos tempos mas nós estamos ligados a videira que é Yeshua nós estamos enxertados na oliveira de Romanos 11 e eu quero fazer uma tefilá uma oração pela tua vida e depois nós vamos abrir para perguntas ok façamos uma tefilá uma oração Hashem nós oramos pai para que nós sejamos ramos conectados a árvore da vida que é Yeshua Ramasheir nós vivemos em um mundo de apostasia de heresia de tanta perdição tantas doutrinas malignas que querem nos afastar da verdade e quando o ser humano é afastado da verdade ele é cortado da árvore eterno tira pai tira de nós toda afronta todo dardo inflamado do inimigo que quer apagar a verdade dentro do nosso ser nós vivemos uma era em que a Brita Radachá e Yeshua ensinou que a apostasia seria tão grande que se possível seria se possível até mesmo os eleitos seriam enganados nós temos muita confusão muitos falsos profetas muitos falsos mestres muitas falsas doutrinas mas eu clamo a ti para que lance por terra que dê uma ordem no mundo espiritual aos teus anjos teus malarim que caia por terra todo engano de raça satã e dos seus sedim dos seus demônios que tudo isso caia por terra que todo engano porque muitas pessoas que nos assistem estão muitas vezes sendo enredadas por doutrinas malignas eterno desfaça todo engano quebra o arco do adversário tira o teu povo do laço do passarinheiro resgata nos das armadilhas de satanás e que nós possamos estar firmes estarmos conectados em Yeshua que é a videira verdadeira Yeshua que é a árvore da vida para todos aqueles que nele se apegam nós oramos por salvação e que a tua verdade resplandeça em nós em nome de Yeshua Hamashier Amém de Amém